Salve, pessoal. Bom dia. Vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é o Ferres. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou pedir licença pra vocês pra falar de um outro assunto. Um assunto que eu gosto muito, né? Que é brinquedos também, toys. Que tem a ver com a questão social também, porque no final, tudo que a gente faz, a gente acaba tocando nesse assunto, né? E fazendo pras pessoas que a gente gosta também. Sempre pensando no próximo. Além de fazer as coisas que a gente gosta, pensando no próximo. E eu vim aqui hoje apresentar pra vocês uma iniciativa que teve de várias empresas, vários amigos, que foi um boneco. Um boneco feito da minha pessoa, né? Um boneco meu. Do Dashlógrafo do Gueto. E no comecinho fizeram um boneco pequeno. Juntaram quatro empresas, né? E a Porco Ovelha, a minha empresa, foi distribuir. E depois a gente fez um boneco jumbo, tá bom? Um boneco grandão. Esse boneco jumbo, o pequenininho foi esse aqui, ó. Que a gente já mostrou, né? Já abriu pra venda. Tá lá no site também. Vem com chaveirinho. Foi feito pelo pessoal da resinagem, né? A produção dele. A embalagem foi feita pelo pessoal da Spectóis. Então, assim, foi a união de várias empresas. Quem esculpiu foi o Tadeu, da Seven Dust. Então, assim, teve várias empresas que se juntaram. Num traço bem bacana aqui, né, mano? De um cara que eu pensei, assim, que não ia, né? Participar tanto do trabalho da gente. No final, acabou participando. Então, eu fiquei feliz de ter todos esses artistas aqui aclopados comigo, beleza? E, no final, quando eu já tava fazendo a produção do João Gordo e tal, o pessoal resolveu fazer uma surpresa pra mim. E se juntou a resinagem, se juntou a Spectóis, que fez a Escupil, e fizeram um boneco jumbo. Até o Zé, lá da ferramenta, tudo, deixou de cobrar a ferramenta, porque eles queriam que esse boneco saísse, assim, como se fosse um presente pra mim. Então, fizeram... Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó. Esse aqui já foi pintado pelo Tadeu, certo? Da Seven Dust, ó. Olha só isso, né? Pintado pelo Tadeu. Então, assim, uma coisa que a gente não imaginava, de jeito nenhum, né? Que eu não imaginava ter um boneco desse tamanho ainda, né? Mas o Tadeu esculpiu, fizeram em vinil, fizeram a ferramenta, fizeram tudo, só me mandaram pronto, né? Falaram, ó, tá aqui, ó. Agora você desenvolve ele aí, tá pronto, você vai fazer a pintura, corre atrás da pintura. Então, fizeram um mostruário pra mim, que tá lá na minha casa, e a partir do mostruário, eu pedi pro Tadeu fazer essa pintura aqui, ó. Certo? Então, o Tadeu fez a pintura. Aqui tá os adesivinhos, né? Da Seven Dust, da Comic Zone. Seven Dust é a empresa do Tadeu, que pintou, né? A Comic Zone, ó, tem fugitivos da Fema, tem um da Sul. Meu, tem a Porco Ovelha aqui também, ó. Os adesivos também. Aí ele pintou o tênis, fez bonitinho essa versão. Então, assim, a gente vai ter esse boneco aqui pra vender em duas versões, né? E por que eu tô fazendo anúncio aqui no vlog? Não só lá na Porco Ovelha, não só na empresa de brinquedos. Porque eu decidi reverter a venda desse boneco pra ONG Interferência, tá? Vocês sabem que uma média de uma criança lá na gente tem um custo de 250 reais por mês. Então, eu vou colocar um boneco desse aqui pra cobrir essa criança um mês lá, tá? Pra quem comprar o boneco poder ser revertido pra lá. Já que eu ganhei de presente a ferramenta, já que a pintura foi tão baratinha, os caras cobrou só, mano, mão... Praticamente mão de obra, desculpa. Praticamente mão de obra cobraram, né? O pessoal da resinagem fez uma versão também, que eu vou mostrar pra vocês. Então, nós vamos ter três versões e vamos ter mais alguns brindes junto com esse boneco. Tá, pessoal? Ó, de vinil. Beleza? Aqui tá o Demônio de Frankfurt. Eu colei aqui porque eu quis, mas você pode colar aqui também, ó. Aqui vai ter duas opções de adesivo. Tem o Capão Pecado também. Beleza? O adesivo vai vir à parte. Quem vai colar são vocês, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês se viram aí pra colar. Vai vir uma cartela de adesivos assim, ó. Onde você vai poder escolher o adesivo. Você vai pôr o livro Demônio de Frankfurt, Capão Pecado. Você vai pôr a Comic Zone no meu boné. De repente, você quer pôr aqui no boné a Seven Dust. O Fugitivos da Ferma, que é a minha banda punk, né? Ou a Porco Ovelha. Você coloca aí, ó. Você coloca onde você quiser. Eu venho segurando o símbolo da Porco Ovelha, que é o porquinho, certo? E o livro. Beleza? Eu coloquei vários aqui, ó. Enchi a jaqueta todinha. Como eu uso essas jaquetas, o Tadeu, ele pintou a versão da jaqueta meio marrom também, mano. Que eu achei muito legal. Eu tô mal feliz com isso aqui. Você imagina, né? Tô até com o mesmo bonezinho, né? Aí você pode colar o livro aqui também. Como eu falei, vai ter os adesivos aí, ó. Você coloca o livro. Coloca o livro aqui. Coloca o livro na contracapa aqui, nas minhas costas. Onde você quiser. Beleza? E o boneco tem uma versão da resinagem. Essa versão da resinagem também é limitada. Olha, você pode ver que essa ficou mais sofube, né? Ficou mais japonesa, assim. Aquele estilo japonês, né? Porque o pessoal da resinagem, eles têm um estilo mais internacional. O Tadeu tem um estilo nacional. Fica parecendo bem brinquedo, né? Aqui fica parecendo brinquedo, mas meio sofube, meio brilhante. A barriguinha do porquinho ovelha aqui, ó. Como ficou legal. Essa versão ficou incrível. Essa versão também é assinada pela resinagem, ó. Essa aqui, por exemplo, é a 8 de 10. Então, a gente tem só 10 peças. Sendo que duas dessas já foram vendidas na Comic Con. Tá bom? Na CCXP foi vendida duas. Então, tem só 8 peças. Beleza? Dessa aqui tem mais um pouco. Acho que tem 10. E dessa aqui também tem 10. Eu vou conferir ali. Porque a produção foi 10, mas acho que lá em casa pegaram um. Já roubaram um lá em casa. Então, ficou uns 19 só dessa versão. Beleza? Pra venda. Quem comprar vai estar fortalecendo o Interferência. Porque a venda vai toda pra lá. Acho que o único interesse de eu ter um boneco meu é poder fortalecer alguém. E vai vir com essa cartela. Beleza? Com os adesivos. Vai vir com o Capão Pecado autografado. Certo? A gente comprou um pouquinho lá da Companhia das Letras. Essa é a última versão do Capão Pecado. Corrigida por mim também, né? Um trabalho lindo da Companhia das Letras. Bem de bolso também. Pra você levar pra qualquer lugar. E é o mesmo livro que eu carrego aqui, ó. Certo? A mesma capa toda. E vai vir também um PIN. O Datilógrafo do Gueto, ó. Certo? Nessa cartela aqui bonitinha. A gente tá comprando só o plastiquinho pra pôr agora. Ó. Vai vir esse PIN aqui. Esse desenho do Cláudio Fortun. Tá bom? Eu sempre fico... É... Lisonjeado com tanta gente em volta. Né? Com tanta gente de qualidade. Começou tudo nisso aqui, ó. Um desenho que eu encomendei. O Leandro Siqueira. O Le Siqueira. Certo? Tá aqui a assinatura dele, ó. Começou tudo aqui. Eu pedi pra ele fazer um desenho. Aí do desenho eu fiz esse bonequinho aqui. Fiz um chaveiro. Depois fiz o bonequinho. E aí os caras resolveram me homenagear, né? E baseado no traço do Le Siqueira, os caras pegaram e fizeram o boneco, ó. Então eu tô mal feliz. Além de um boneco, são três versões. Tá bom? A gente vai pôr na loja da Porco Ovelha aí. E na loja da Porco Ovelha, na loja da Onda Sul, na verdade, né? A Porco Ovelha tá dentro da loja da Onda Sul. Eu vou deixar o link aí embaixo e tal. Vai ter uma caixa parda pra esse boneco, tá? Com a assinatura lá, com o nome bonitinho. Vai vir numa caixa parda. Não fizemos uma caixa colorida pra não aumentar muito o custo. Porque a ideia desse boneco é pagar um mês das crianças lá. Então além de você ter o boneco, toda vez que você olhar pra ele e falar Pô, eu comprei isso aqui, comprei o livro, ganhei o pin, ganhei os adesivos, tudo. E ainda fortaleci um mês de luta das crianças lá com educação, com cultura, com arte. Com nove arte-educadores, beleza? Almoçando todos os dias, recebendo cesta básica. Ou seja, é um boneco aí beneficente. Já que eles me deram esse presente, né? Quero agradecer todo mundo aí da Resinagem. A todo mundo, mano, né? Que da Faveiro também, que me ajudou, que fez a ferramenta barata. Ao pessoal da Spectóis, que fez a escultura também. Ou seja, todos esses parceiros aí. A Seven Dust também, que... Meu, esses quatro queridos aí que resolveram me dar esse presente. Então eu vou retribuir o presente. Vou passar pra frente de uma forma bonita, tá bom? Então eu aguardo vocês lá no site. Vou colocar em pré-venda. São só oito peças desse aqui, como eu disse, da Resinagem. E mais umas nove peças de cada. Tanto dessa pintura maravilhosa aqui do Tadeu, como dessa aqui também da Seven Dust do Tadeu. Tá bom? Espero vocês lá. Um abraço, pessoal. Valeu.